Como você vai chorar na frente de um menino de 12, 13 anos? Perto dele eu estava forte, aí por trás eu chorava. Só que ele sentia, ele percebia as coisas, porque ele quer uma coisa e não tem. A gente não podia fazer um passeio. Tipo, a praia era meia hora, que jeito que ia na praia? O carro quebrava. É, foi difícil. Mas aí, graças a Deus, eu conheci essa outra pessoa e começou a me ajudar. O clube também ajudou. Aí foi melhorando. Entendeu? João, você é de Ribeirão Preto e você passou os primeiros anos de vida lá. Como era Ribeirão Preto? Como é a vida lá? Então, em Ribeirão eu estava na escolinha ainda. Eu tinha muitos amigos, porque eu morava num condomínio que tinha bastante habitantes nesse condomínio. E como eu ia para a escola, escolinha de futebol, então eu fiz muitas amizades. Então foi o momento mais que eu vivi a minha infância mesmo, lá em Ribeirão. Porque quando eu fui para o Rio, foi mais escola, treino e casa. Mas em Ribeirão eu fiz muitos amigos. Falando da escola, você foi a uma escola particular em Ribeirão Preto e disse que tinha muitas amizades. E, doutor, você era um menino tímido ou extrovertido? Como era? Então, até eu conhecer a pessoa, eu era mais tímido. Mas com meus amigos que eu já tinha desde pequeno, há bastante tempo, eu já era mais extrovertido. E a sua mãe estudava e trabalhava quando você era menino, então você passava muito tempo com a avó, sim? Você tem uma relação muito ligada? Como é a relação? Então, como você disse, minha mãe trabalhava e também estudava e eu ficava praticamente o dia inteiro com a minha avó. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito ligado a ela. E até hoje, a gente sempre tenta fazer alguma coisa junto. Eu tento brincar com ela, às vezes, com o tempo que eu tenho. E desde pequeno, ela sempre cuidou de mim. Porque o João Pedro era filho único e neto único, né? Então, é o xodó da casa, né? Na realidade, o João Pedro chegou e tomou até o meu lugar. Ele acha que ele era... Pra ela, não era só o neto, era um filho também, né? Então, em vez de ter uma filha, ela tinha um filho e uma filha. Então, como ela cuidava muito dele, então a relação nossa, de nós três, sempre foi muito forte. Esses sacrifícios, desde pequeno, eu reconheço e sei. Por isso que hoje, tudo que eu puder fazer por elas, eu sempre vou fazer. João Pedro, com menos de um ano, ele já engatinhando, ele não podia ver nada. Cebola, laranja, limão, tudo que rolava, ele brincava de bola. Na casa da minha avó, eu pegava o que tinha, papel, garrafa, tudo. Garrafas plásticas, tudo que tinha, eu inventava de uma forma pra jogar futebol. Então, na realidade, eu criei o João sozinha, né? Quem me ajudou foi minha mãe. Então, eu estudava, fazia faculdade à noite, eu trabalhava de dia, né? Então, era muito eu, minha mãe e o João Pedro. Então, era essa vida, leva pra escola, busca da escola. E o João Pedro começou a jogar futebol com quatro anos de idade. Então, além da escola, tinha o futebol. Então, era uma vida, ele tinha, estudava, tudo, mas era uma vida sempre apertada, né? Embora, quando ele foi convidado a jogar no Fluminense, a vida ficou mais apertada, porque a gente abriu mão de tudo e foi viver o sonho dele, né? Então, quando foi a primeira vez que você ouviu que o Fluminense tinha interesse em você? Como aconteceu isso? Então, eu fui disputar o campeonato, por uma escolinha, e tinha um observador. Aí, nesse dia, ele estava observando os garotos mais velhos. E eu estava jogando uma categoria acima, já. Porque eu nasci em 2001, estava jogando lá em 2000. E nesse dia, eu fiz dois gols. E depois, ele foi e perguntou a minha idade. Eu falei que tinha 2001, aí ele falou, pô, mas eu não estava procurando. Porque no Fluminense ainda não tinha categoria 2001, estava criando. E ele entrou em contato com alguém lá do Fluminense. E perguntou, porque como eu era muito acima, ele falou, ó, tem um jogador, tal, 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 tal. E depois veio e falou com a minha mãe. Deu o cartão, falou que ia entrar em contato. Foi, a gente foi lanchar depois do jogo, e ele entrou em contato com a gente. Conversamos lá, e depois de uma semana eu fui para o Fluminense. Foi muito difícil, eu tinha medo, minha mãe tinha medo. Até porque o Rio de Janeiro sempre passava lá em São Paulo, que era muito perigoso e tudo mais. E também amigos, escola, o lugar que a gente vive, a gente nunca quer deixar, né? E minha avó também não foi com a gente, assim, a primeira vez. Então, no começo foi meio assustador, mas depois que eu fui crescendo e conhecendo mais o Rio de Janeiro, e pá, andando sozinho, eu fiquei mais tranquilo, já me acostumei. Sabemos um bocadinho sobre a história de quando o João Pedro teve o seu primeiro agente. O que aconteceu? Pode explicar como aconteceu, como contrataram ele e depois como o abandonou? Então, na realidade ele era um amigo meu, que eu já sabia que trabalhava com futebol, tudo. E o João começou muito cedo e ele dava um apoio, mas assim, não financeiro. Na realidade, ele, às vezes, dava uma chuteira, dava um presente para ele de Natal. Porque, assim, quando eu abri mão de sair de Ribeirão Preto para ir para o Rio, a nossa vida financeira diminuiu um pouco. Então, ele dava material de trabalho para o João e presentes, de aniversário, de Natal. Só que teve uma fase da nossa vida que a gente passou uma dificuldade financeira. E na época era só eu e o João e minha mãe em Ribeirão. Mas no Rio era só nós dois. Aí eu falava para ele, olha, eu estou precisando de uma ajuda. Não, eu não posso te ajudar. Aí teve um dia que eu estava muito nervosa, muito, muito. Eu liguei chorando, eu falei, olha, pelo amor de Deus, pelo menos me dá uma cesta básica, me ajuda com a gasolina, com a alimentação do João. Porque o João era mais franzino. Aí ele foi super grosso comigo. Na época, como era só o João, ele mandou eu casar, arrumar um marido. Para sustentar o meu filho, porque ele não era o pai do meu filho. Aí foi um momento difícil, porque o que acontece? É o que o João conta. Ele tinha um tênis e uma calça jeans. Que ele ia para a escola, que ele ia em algum aniversário. E o nosso, como se diz, o nosso agente nos abandonou. E foi um período curto que não tinha muita renda, sabe? Então, aí eu comecei a jogar e nisso minha mãe também estava à procura de outra gente. Foi quando o Vinícius, mesmo eu não ter um bom momento no futebol, ele veio e me deu a mão, quando eu mais precisei. Como você vai chorar na frente de um menino de 12, 13 anos? Perto dele eu estava forte. Aí por trás eu chorava. Só que ele sentia, ele percebia as coisas, porque ele quer uma coisa e não tem. A gente não podia fazer um passeio. Tipo, a praia era meia hora, que jeito que ia na praia? O carro quebrava. É, foi difícil. Mas aí, graças a Deus, eu conheci essa outra pessoa e começou a me ajudar, o clube também ajudou. Aí foi melhorando, entendeu? E eu só pensava assim, pô, eu tenho que fazer algo que possa mudar essa situação da minha mãe e da minha família. Foi quando eu comecei a aumentar mais o meu esforço, minha concentração e tudo que eu fazia nos treinos, pra evoluir, pra conseguir uma renda a mais pra minha família. E é verdade que durante essa época, é quando vocês passaram dificuldades, a sua mãe e você, que passaram fome, de fato. É verdade. Tipo assim, sempre teve algo pra gente comer, tipo, nunca faltou, sabe? Mas as misturas, minha mãe sempre me priorizava, porque eu que tinha que correr, mas esse momento foi um momento, como eu falei, difícil, mas que serviu de aprendizado pra mim, sabe? Pra que hoje eu possa olhar tudo de uma forma diferente, que se eu passar perto de novo, não digo na questão financeira, mas de outras coisas, eu possa me acalmar e saber que momentos ruins passam. Entendeu? É tipo assim, eu deixava carne pra ele, eu comia ovo, ele tomava suco, eu tomava água, entendeu? Então foi difícil, tipo, não tinha dinheiro pra comprar fruta. Então eu comprava as frutas que ele gostava e deixava pra ele. Porque ele era um atleta, ele precisava de uma alimentação melhor que eu. Quando eu era jovem, eu tomava muita proteína, whey protein, tomava pra ganhar um pouco mais de peso. E eu nunca vinha ganhando. E eu sempre me alimentando bem, não ganhava peso, não ia ganhando de pouquinho em pouquinho. Então, acho que nessa quarentena eu ter ganhado sete quilos e não ter percebido, acho que foi meio assustador depois que eu cheguei no clube, sabe? Porque a gente se olha todo dia no espelho, mas a gente acaba não vendo os mínimos detalhes, sabe? E eu ter ganhado sete quilos foi, como eu falei, foi fundamental pra mim. Para que eu possa ter mais estabilidade dentro de campo. Então foi, foi, fiquei muito feliz também por ter ganhado sete quilos. Que era uma meta minha, ficar mais forte, porque você repara, todos os jogadores aqui, eles têm um bom físico para que possa ter um bom desempenho dentro de campo. Porque aqui na primeira é muito contato, na Chupa Chupa também é muito contato. Então, fiquei muito feliz e graças a Deus eu consegui desenvolver mais dentro de campo e ter uma boa apresentação. Então, quando eu fiz o hat-trick, foi o meu primeiro jogo como titular no Fluminense. Consegui dar o meu melhor dentro de campo, então acho que não podia ter sido diferente. Acho que foi um momento muito importante também na minha vida. Acho que momentos bons, assim, sempre vão ficar marcados pra gente. E o hat-trick foi o primeiro e não podia ser diferente. E o padrasto, você tem a tatuagem, né? É, do gol de bicicleta. E quando fez isso, Ellen? Ele fez, acho que... Antes de terminar a season agora, ele fez. Porque acho que o gol de bicicleta não são todos que fazem, ainda mais é muito difícil. E eu com 17 anos, no último minuto de um jogo. Então, acho que pra ele foi uma... Não só pra ele, como todos nós que conviveu, que viu, foi uma grande recordação e ele foi e fez. Sim, e também agregou o predestinado que você tem aqui. Sim. E por que ele fez isso? Eu fiz o predestinado porque... E ele também, né? Porque foi o que o cara narrou. Como se... Eu tivesse que viver aquilo, aquele momento. Que eu fui predestinado a viver. Então, essa frase me define muito porque... Eu acho que tudo que eu tiver que viver, eu vou viver independente das circunstâncias. Já falamos do predestinado. Pode explicar? Você já tem muitas tatuagens, certo? Sim. Pode explicar qual é cada tatuagem? Essa aqui foi... Isso aqui era onde eu morava, lá em Ribeirão. Lá no... Eu morava no condomínio. Ah, isso é em Ribeirão? Sim, eu morava no condomínio. Aqui é a data quando eu estreio no profissional. E onde eu fiz? No Brasil, onde? Esse aqui eu fiz no Brasil, lá no Rio. No Rio, ok. Sim. E o que significado tem isso pra você? Ah, acho que é... Significa onde tudo começou, né? Onde eu... Quando eu não tava na escolinha, eu tava jogando bola com meus amigos. Que todo final de semana acordava cedo pra jogar. Às vezes sozinho, ficava estrando no gol, ficava brincando lá, jogando futebol. Acho que foi que define... A definição é onde tudo começou. Da minha trajetória, assim. Isso tudo aqui eu fiz aqui. Sim. Aqui, meu Deus. E outras vezes, por que a união? Ah, porque eu acho que a união me apresenta a força, né? É bonito, né? Sim, é muito bonito. E aqueles... É fé com Deus? É fé. Aqui tem uma frase da Bíblia. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Outra frase. Aqui eu fiz um olho. Eu, minha mãe e minha avó. Ah, quando era pequeno? Sim. Ah, e aqueles eram os primeiros, as primeiras atuas em que fez a Flávia e a Alva. Tem planos de fazer mais? Então, eu penso em fazer mais, mas mais pra frente. Nesse braço aqui. Na perna também. Vai chear? Chear o braço? Não sei. Minha mãe não gosta muito não, mas... Sabendo que ia fazer transferência a Watford, como era despedir da família, dos amigos, dos companheiros e do país? Então, acho que da família eu não me despedia até, porque sempre vivia eu, minha mãe e minha avó. Amigos, eu não tenho muitos, assim, que eu convivo, sabe? Convivia diariamente no Brasil, mas eu conheço bastante gente. Foi mais tranquilo. E enquanto deixar o Brasil é meio complicado, até porque comida, a língua, tudo diferente. Mas eu creio que com a ajuda do Gomes, como eu sempre falo, ele foi fundamental para que eu pudesse me adaptar muito bem. Hoje, graças a Deus, estou tranquilo. Infelizmente, ele não está mais aqui, mas fico muito feliz, sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim, por tudo que ele me ajuda. O Domingos também, que me ajuda diariamente no que eu preciso. O Turco, os espanhóis, os argentinos lá que me ajudam também, né? Que o espanhol é mais fácil. E então eu, só esse medo que eu tive mesmo, mas chegando aqui foi tudo tranquilo, como eu falei. Então, acho que dentro, nos meus primeiros jogos da Premier, o que o treinador passava para mim, ele me ajudava ali, ele me passava confiança, ele falava, João, fica ligado, esse jogo está a sua cara, você vai entrar, você vai entrar. Tinha vezes que eu não entrava, mas ele sempre me deixava motivado também nos treinos, que às vezes eu ficava triste porque eu achava que eu merecia jogar, e então eu ficava triste às vezes, desmotivado, e ele sempre, não, João, fica tranquilo, sua hora vai chegar. E hoje, graças a Deus, eu tenho tido um minuto dentro de campo, consegui fazer o primeiro gol também. Então, ele sempre me ajudava no que eu precisava, sempre deixava a minha mente mais tranquila quando eu estava um pouco triste ou um pouco bravo, mas ele é uma pessoa de um grande coração e tem muita experiência, né? Sim. E por que gosta tanto do Fortnite, o que gosta mais disso? Eu acho que por causa da, porque é muito competitivo, sabe? E quando eu jogava a FIFA foi quando o Fortnite surgiu e foi aquele estouro que todo mundo começou a jogar, eu comecei também, aí eu, hoje em dia eu sou viciado, Fortnite. Saar contra Vangana, Feminina no overlap, Feminina para o palco, Anjao Pedro, scores de novo! Falando agora da música, sabemos que você com Domingos, com André e com Tom Deli, vocês gostam muito da música. De fato, eu lembro de uma história no Instagram com Deli e você cantando, acho. Vocês falam muito da música, vocês tem uma, fala muito da música, é música que vocês têm em comum? Independente, tipo assim, de eu não saber falar inglês, eu acho que a música, sabe? Eles me mostram a música deles, que eles gostam, eu mostro a música do Brasil, que eu gosto. E o Tom Deli, ele, como você viu lá no Instagram, ele tinha gostado da música, eu fui e gravei um momento que, tipo assim, a gente não consegue se comunicar muito, mas a música acaba reunindo todos. Sim, mas qual é a música, qual música é a melhor? A música de Deli ou a música do André? No Brasil, do Brasil, pô. Mas entre André e Tom Deli, qual música? Tom, Tom, vou dar moral pro Tom. Sim? Sim, gostam mais. E eles gostam da música do Brasil? Sim, sim, eles gostam. Hoje mesmo no vestiário, eu coloquei a música lá, o Neite estava tentando cantar, estava dançando. Na realidade, o João Pedro, ele é um projeto e um sonho meu, porque eu sempre sonhei em ter um filho que jogava futebol, então eu acho que eu incentivava, tudo que era bola redonda eu dava pra ele, eu nunca pensei que ele não fosse virar jogador de futebol, eu sempre sonhei que ele fosse, eu tinha certeza que ele ia ser, entendeu? É por isso que, às vezes, eu falo, o sonho não é só dele, o sonho é meu. Então hoje, tipo assim, eu ajudei ele a realizar o sonho dele, que era jogar futebol, que também era meu, então ele realiza o sonho dele e realiza o sonho meu. E aí O que você está indo? Se inscreva primeiro.